E aí galera, fala do canal EKS Game, poxa, a Lui tá refletindo aqui bem no coisa, é, eu tava fazendo o HMP ali de um jogo, é, como é no jogo, meu irmão, se eu sei que é da categoria voldo, me esqueci o nome do jogo aqui agora, que tem muita capacidade de esquecer, eu sou direto, mas aí, a primeira parte do começo da gravação, onde eu li os comentários e tudo lá na pão stories sobre o jogo, e connection, comentário até ótimo, muito hilário, acabou que não salvando, então tem que fazer essa, esse vídeo aqui de entrada, pa, constar, né, pra constar que eu vou fazer uma grima e tal, tá informado, lá, 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 sou doido, então vamos nessa, né, vamos embora e jogar, e espero que você curta o jogo, o jogo é interessante, é legalzinho, quando, esses jogos são leve, e eu acho, tem que fazer o que aqui, eu tô vendo, morrer, oxi, oxi, Ah tá, ele tava dentro de alguém Eu não entendi direito Não entendi nada Se eu sou vermelho, tá Vira, meu filho Não, esse jogo é meio zoado Ah, vira Ele não vira Ah tá, tem que tocar no bicho Tem que tocar, não, não entendi Ah, fiz Ah, tem que tocar bem em cima do Ah, porque eu morro assim É porque eu tô dentro de um De um É muito zoado, velho Muito zoado, sinceramente Não, tem que Ah tá, entendi Oxi Não é pra comer o inimigo Comer o espaço do inimigo, não sei Ou é pra cobrir Ah, é pra pintar Que jogo zoado Eu pensei que era pra chegar ali em cima do Dar a pintada do Dar a pintada do Ah, entendi Porque eu morro Entendi porque eu morro Entendi, pessoal Tipo isso aqui, ó Tem que pintar Mas não pode deixar que o Que seu inimigo Ele Essa linha Se ele alcançar Ele tocar na linha Eu perco Olha Então é isso Então O troque é evitar Correpar muito longe Aí um aqui Opa Tem que ficar ligado Não, ele quase me matou Miserável Ele cancelou Tem que ficar ligado Ah Porra Tem um cara Aqui me atacando Praticamente Sai, demôn Não Ele quer o que comigo Não A gente perseguiu Ah Vai, demôn Esse cara Ah Perdi É Eu me compareci Não sei Que compareci Nem parecia Foi nada É isso aí O jogo é basicamente Você Tem que tomar Maior Zona Basicamente É isso Você tem que dominar A zona Do jogo Já apareceu Aqui perto de mim Ah Acabei com o cara É mais difícil De entender No começo Como se combate Os inimigos Diz que eu tenho que Passar só pela metade É O suficiente Ah Perdi Eu não consigo entender Porque às vezes eu perco Eu matei um ali Diz que eu não matei ninguém Eu matei praticamente Meio Comi Era praticamente Do cara A gente tem que fazer Um rodeio Bem diante Não sei o que lá Apareceu Não sei o que lá 5 segundos Eu não tô lá Então já vamos Com a marca Porque eu já liguei Aqui a minha internet Não Miserável Rapaz Essas máquinas Skin Ah Eu ganhei uma skin Entendi Tem skin No caso Eu sou um quadrado Mas eu posso começar A ganhar skin Usar skin Aí de vez Eu sou um quadrado Eu vou ser um animal Eu me sessou ideia Que burro Cara Nossa Como tu é burro Ah As jogas tem Rapaz Tem um cara ali Top Ah De novo Esse cara tá muito Tá velha Vem As caras são boas As caras são boas Também vício É O melhor troco Pra Coisa Esse jogo Aqui É Vai comendo Pelos cantos Ah Segui Pra não me matar Matei um ali Eu matei um Você não vai contar Eita Matei outro Pronto Matei Agora Ai Me mataram Entendi Basicamente Pronto Matar É só você Tocar ali No No rastro dele E a gente mata Né Vamos jogar Só aqui Pra dar uns Confere 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 Não pode Ai Eu me escapei Essa vez Ai Me matou Esse porco Ai Se Sai Ah O jogo É Legal Mas Fica Ai Galera Curtir O Joguinho É É Divertido Mas Não é Meu Tipo De Jogo Mas Quem sabe Eu faço Outro Episódio Da Série Ai Valeu Tchau 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 Tchau